Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Francis Gamer BR E como vocês podem ter visto no título do vídeo, hoje eu estou trazendo a unboxing do game que acabou de chegar aqui em casa E é do Naruto Storm 4, cara, nossa, não estou nem acreditando que essa maravilha chegou aqui Hoje eu vou abrir, como vocês podem ver, está tudo fechadinho, então bora abrir aqui sem enrolação Comprei ele na pré-venda e ele vai vir com as DLCs tudo certinho Beleza, o lacre aqui Esse aqui é para colocar no controle, está vendo? Pelo vendedor que eu comprei ele manda esse daqui para colocar no controle, tipo Aonde brilha no controle do Play 4, aí vai estar escrito Naruto Vamos ver aqui Maravilha Bem lacradinho, ó Vamos abrir aqui Quem nunca gostou de apertar essas bolinhas aqui, né? Já vem escrito aqui, ó, dublagem em português, incluída Contém DLC de pontos para Naruto e Sasuke Mais pack DLC Naruto, o filme, deve ser o The Last, né? O capim já ficou top, hein? A última tempestade ninja está aqui Ficou da hora mesmo, hein? Nossa Sai daqui Já mostrou o Naruto apelão aqui O Sasuke apelão também Tem o Madara, a Hyuga aqui e o Obito Os caras tudo no 6 caminhos aí Ficou bem top a capim aqui Vamos ver aqui certinho Jump Beleza Já veio esse Pelo menos não veio nada aqui, né? O God, né? O God não veio nada Esse aqui pelo menos veio esse capim aqui falando De alguns personagens DLC pra baixar aí Pra poder brincar Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí da unboxing Se gostou, não esquece de deixar aquele like aí Que daqui a pouco vai ter vídeo aí Se você for novo, já se inscreve pra não perder nada E é isso daí Espero que vocês tenham gostado E tamo junto na bagaça Falou! Tchau! Tchau! Vamos lá.